Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Scuderia e esse é o canal Oficial de Cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. Nós fizemos uma pressão muito forte, vocês não tem noção da pressão que nós fizemos há dois ou três ou quatro dias atrás, se eu não me engano segunda-feira. Vocês não tem noção da pressão que fizemos, né? Quando a gente traz aqui, entenda, toda vez que eu compro uma briga, não um inimigo no sentido de inimigo, né? Mas toda vez que eu compro uma briga, e obviamente a gente compra uma briga em prol do mercado, o que a gente acha que é melhor para o mercado, para os usuários, a gente está sempre comprando uma briga. E o que eu fiz na segunda-feira, ou três, quatro dias atrás, sei lá, o que eu fiz foi comprar uma briga, foi adicionar ao meu portfólio de inimizades, tá bom? Seja de donos de corretoras, seja do pessoal da associação, né? O pessoal chama muito de sindicato, seja dos meus próprios patrocinadores. Veja, tem que ter culhão, não tem que ter culhão? Para chegar aqui e xingar todo mundo, inclusive os próprios patrocinadores, não tem que ter culhão? O que a gente fez na segunda-feira, eu acho que foi segunda-feira, né? Que a gente falou sobre a AB Cripto, como a AB Cripto não entendeu nada, como a AB Cripto, ela está, é a Associação Brasileira de Criptoeconomia, né? Como eles estão defendendo corretoras e não a criptoeconomia, como eles dizem, como eles levam no seu nome, a gente compra uma briga. E a gente fez uma pressão tão grande, não só a gente aqui, tá? A gente que eu digo a comunidade, tá? Os brasileiros fizeram uma pressão tão grande que a gente fez com que a Bitpreço, que é uma patrocinadora aqui do canal, e também, não necessariamente a Bitcoin Trade, mas a Ripple, que é a controladora, né? É a empresa que comprou a Bitcoin Trade, saírem da associação, tá? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, ontem, tá? Foi no dia de ontem, no dia 10 de março, comunicado a Bitpreço AB Cripto, tá? O que eles falam aqui? A Bitpreço é o marketplace, quem fez foi o Ney Pimenta, tá? Que é o, eu não sei se é o dono, é o CEO, é o da porra toda lá, tá? É o dono da porra toda, é o macacão da bola azul lá na Bitpreço. Ele falou o seguinte, a Bitpreço é um marketplace que conecta dezenas de corretoras nacionais e internacionais, tendo excelentes parcerias comerciais com exchanges como Binance, FTX, mercado Bitcoin, Foxbit, etc. Nosso modelo de negócios nos demanda neutralidade, sem a qual não poderíamos bem atender os nossos parceiros e clientes. Portanto, para evitar parcialidades, a Bitpreço desfiliou-se da AB Cripto. Olha que interessante, Bitpreço se desfiliou da Associação Brasileira de Criptomoedas. E aí, a gente tem a notícia aqui do Cripto Fácil, que é um dos maiores, se não o maior portal do Brasil. Notícia de Genomatos, Bitpreço e Rípio deixam a B Cripto após denúncias contra Binance, tá? Cara, não entendi o que vocês estão falando. Cara, volta lá no vídeo de segunda-feira, não hoje, que agora tu vai se ligar na entrevista aqui que vai rolar daqui a pouquinho. Volta lá na segunda-feira que eu coloco o título de alguma coisa do tipo, sei lá, as corretoras, sei lá, vê lá, vê lá na segunda-feira lá. Tem até uma mãozinha assim do Stop, né? A B Cripto, que é o Stop da Binance, algum título assim, tá? E não só fala-se aqui sobre a... Como é que é o nome? A Bitpreço, que a gente acabou de falar, como fala também da Rípio, tá bom? Atualização no dia 10 de março, às 7 horas da... Aliás, às 5h21 da tarde. A Rípio se posicionou por meio de nota enviada por sua assessoria de imprensa. A nota pode ser vista em sua integralidade no decorrer dessa matéria. Eles colocam aqui, falam da Bitpreço e falam também, vamos achar aqui, da Rípio. Olha só. Decisão vai contra o mercado como um todo, aspas aqui, tá? A Rípio também deixou a AB Cripto por discordar da postura adotada. É isso, cara. No final das contas, quem manda no mercado, quem manda no mercado, somos nós, os usuários, certo? Se a gente não... E eu falei isso até ontem lá no Decifrando o Trade, né? Se a gente não nortear o mercado, nós seremos norteados, tá? Então, assim, o que a gente viu foi um silêncio ensurdecedor das corretoras, da Associação Brasileira de Criptoeconomia e até tinha uma na época, tinha até outra associação, né? Que eu acho que está até extinta. Nós tínhamos que tomar alguma atitude, quando a gente fala em tomar atitude, a gente está falando de lobby, né? A gente está falando de cara grande, não é só voz aqui. Voz no YouTube eu falei até ficar cansado, até a minha voz sumir da garganta, né? Mas o que tinha que ter sido feito contra a Instrução Normativa 1888 era a AB Cripto se posicionar contra. Eram as corretoras que falaram assim, não, 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 isso aqui não está legal não, vamos ver o meio termo aí, tio. Vamos dar uma segurada. E isso não aconteceu, rolou um silêncio ensurdecedor. E agora vem se falar em adequação. O que é um contrassenso, porque a AB Cripto há meses atrás mandou uma nota, né? Ou sei lá, fez um pedido para o Estado e isso é uma ideia que quem teve foi... Estávamos no grupo, eu, Safira e Félix, Rodrigo Dadeschi e o Guilherme Renaud do Cripto Maníaco, a gente disse o seguinte, né? Na verdade o Guilherme disse, cara, nós precisamos ter um sistema de autorregulação. Não, não pode, isso não vai dar certo e tal. E aí depois de um ano ou dois, sei lá quanto tempo faz, a B Cripto encaminha isso, né? Precisamos ter um sistema de autorregulação. E aí quando a gente fala, precisamos ter um sistema de autorregulação, a primeira vez que chega um concorrente aqui forte, os caras falam, não, 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 autorregulação é o caralho, vamos emeter lei nessa porra e vamos expulsar Binance porque eles são não sei o quê. Então aqui, ninguém aqui está defendendo Binance ou desdefendendo Binance. O lance não é esse, o lance é liberdade. É menos cartel, mais liberdade. Certo? E é um contrassenso, né? Você pedir lei, você pedir Estado interferindo, é um contrassenso contra o mercado de criptoativos. É um contrassenso contra a essência do Bitcoin, contra a essência da criptomoeda, que é você ter liberdade, né? E você escolhe o que você quiser. Cara, você quer usar Binance? Você usa Binance. Você quer usar corretora X? Você usa corretora X. Então, olha, palmas aí para as corretoras que saíram, que pelo menos por enquanto são Bitpreço e a Ripple, que é a controladora ou compradora, ou chame como quiser aí, da Bitcoin Trade. Então, assim, eu só quero que você entenda uma coisa. Quando eu fiz aquele tipo de vídeo, eu saí comprando briga com todo mundo, inclusive com meus patrocinadores, que podiam ter me ligado no final do dia e falado assim, ó Felipe, legal, gostei, muito bonito, mas hoje é não. E cortado o meu din-din. Vocês entendem isso, né? Teve muita gente que ficou quieta, fica na sua. Opa, minha corretora tá lá, não tá? E aqui não tem essa, bicho. Aqui não tem essa. A gente vai falar. Eu tenho autonomia para poder falar. É isso, acima de tudo. Eu tenho autonomia para poder falar. Porque se eu não tiver mais, eu prefiro nem fazer o vídeo aqui. Eu prefiro nem falar sobre o mercado. Eu mordo a fronha em casa. Fico puto em casa. Se eu não tiver isso aqui para a gente ter um pouquinho mais de voz, não dá. Não dá, tá? Se você quiser conferir a matéria aqui do Cripto Fácil, eles levantaram todas as corretoras que fazem parte da associação, tá? E aí você vai ver aqui, cada um tem suas aspas. Cada corretora teve suas aspas aqui, tá bom? Vamos achar aqui, ó. A Novadax diz, eu fico. Então, fiquem atentos, né? Eles são a favor de toda essa regulação. Eles são a favor desse cartel, certo? Quem mais aqui, ó? Tem mais corretor aqui, né? Vamos achar aqui. Eu fico para a Novadax. A Ripe já falou. Ó, o Canhada. Vamos ver aqui da Fox Beach. É, ele fala sobre as regras. Não fala se fica ou se não fica, pelo que eu estou entendendo aqui. E, enfim, para você dar uma olhada aí, para você ficar bem atento aí no que está rolando. Tá bom? Vamos ver. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam a parada, né? Acho que vocês entenderam a parada. Aqui a gente não está falando sobre corretora. Não está falando sobre, ai, não, use corretora X ou corretora Y. A gente está falando sobre a neutralidade do mercado. sobre o seu direito de escolha. Sobre não ter uma interferência estatal, né? E aí o que acontece? E aí o que acontece? Quando as corretoras, ou a AB Cripto, tá? Quando a AB Cripto chega e fala para o Estado assim... Veja, eles fizeram denúncia na CVM, no Ministério Público e no Banco Central. Tá? Então, assim, quando a gente chega e fala assim... Não, fica tranquilo que o mercado de cripto, a gente está se autorregulando. A gente está chegando lá. Não venham para cá, porque senão vocês vão matar a inovação. É isso que a gente está falando para o regulador. Ó, fica na manha aí, que a gente vai fazer o nosso trampo aqui. E senão vocês vão vir matar aqui a nossa regulação. E aí quando a gente manda uma mensagem... A gente e eles, né? Manda uma mensagem para a CVM, Banco Central e Ministério Público. Dizendo o seguinte... Olha, tem um gringo aqui fazendo coisa errada. Tá trabalhando ilegal. O que a gente está falando? A gente está falando... Olha, CVM, Ministério Público e Banco Central. Venham para o nosso mercado. É isso que eles estão falando. Então precisa ter coerência acima de tudo na palavra. Precisa ter coerência acima de tudo na palavra. Quem leu a nota da AB Cripto dá vontade de vomitar. Dá vontade de vomitar. De você estar num mercado onde a gente está promovendo a liberdade financeira das pessoas. E a AB Cripto implorando para que o direito do consumidor lá... Como é que é? O Celso Russomano lá da vida. Eles quase mandam um beijo para o Celso Russomano. Implorando para que o Celso Russomano lá... Como é que chama? O negócio lá do... Do consumidor. Ah, a Binance não atende o direito do consumidor. Ah, vá para a puta que te pariu com esse direito do consumidor. Vá para a puta que te pariu. Entendeu? Então, cara, é isso. A gente tem que se posicionar. A nossa pressão... Nossa, aqui no BitNada. A sua. Nos grupos e tudo mais. Fez efeito. Nós tivemos lá das 5 ou 6 corretoras. Duas saíram. São elas BitPreço e BitcoinTrade. Assim, já no dia seguinte, 2, 3 dias depois. Sacou? Então, esse é o nosso papel aqui. É isso que a gente vai fazer. O que tiver certo, nós vamos elogiar. O que não tiver certo, nós vamos meter o pau. Seja quem for. Esse é meu compromisso com você. Não é com o patrocinador. Não é com o fulaninho, o ciclaninho. É com você.